Meu Deus, não me abandonei Neste mundo perigoso Ninguém gosta de mim Meu Pai, não me desampare Neste mundo tribulado Ninguém gosta de ninguém Santo Aranhão Difamação Calumnais Contra a minha pessoa Eu não fiz nada de mal Se eu fiz mal Meu Deus, faça a justiça Ninguém vai com a minha cara Santo Aranhão Santo Aranhão Infamação Calumnais Contra a minha pessoa Eu não fiz nada de mal Se eu fiz mal Meu Deus, faça a justiça Ninguém vai com a minha cara Santo Aranhão Infamação Calumnais Contra a minha pessoa Eu não fiz nada de mal Se eu fiz mal Meu Deus, faça a justiça Ninguém vai com a minha cara Ninguém vai com a minha cara Entenda Música 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 A minha presença neste bairro Mês incomoda, nês ponham mais dispostos A minha presença nesta praça Mês incomoda, nês ponham mais dispostos Confio, meu Pai Celestial Mestre dos Mestres, todo poderoso Não vai permitir nenhum deles me conseguir Não me deixará desamparado Confio, meu Pai Celestial Mestre dos Mestres, Todo-Poderoso Não vai permitir nenhum deles me conseguir Não me deixará desamparado Mestre dos Mestres, Todo-Poderoso Mestre dos Mestres, Todo-Poderoso Mestre dos Mestres, Todo-Poderoso Não vai permitir nenhum deles me conseguir Não me deixará desamparado Confio, meu Pai Celestial Mestre dos Mestres, Todo-Poderoso Não vai permitir nenhum deles me conseguir Não me deixará desamparado Confio, meu Pai Celestial Mestre dos Mestres, Todo-Poderoso Não vai permitir nenhum deles me conseguir Não me deixará desamparado Confio, meu Pai Celestial Mestre dos Mestres, Todo-Poderoso Não vai permitir nenhum deles me conseguir Não me deixará desamparado Mestre dos Mestres, Todo-Poderoso Mestre dos Mestres, Todo-Poderoso Mestres, Todo-Poderoso Mestre dos Mestres, Todo-Poderoso Af symbol do Pai Celestial E aí